1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar do Instinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje são sobre os macarrões do Japão. Eu tenho a honra de falar com a Michelle Dupont. Tudo bem, Michelle? Oi, Gabriel. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite do Paladar do Instinto. Estou aqui com vocês hoje. Ah, que legal, Michelle. Vai ser demais conhecer um pouco a sua trajetória, conhecer sobre os tipos, sobre a gastronomia japonesa, sobre a cultura, a sua vivência lá no Japão. Depois, poxa, vai ser muito bacana. Eu que agradeço. Imagina. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Mas, Michelle, como que teve o início com a gastronomia japonesa? Ou até um pouco antes, às vezes, com a gastronomia. Eu não sei se você já começou um pouquinho antes, né? Conta aqui para os ouvintes. Ah, então. Eu sou de Curitiba, né? Paraná. Aqui, para quem não conhece, tem bastante descendente de japonês. A minha amiga de infância, da rua, né? Ela era descendente. Pai dela era descendente japonês. Mãe dela brasileira. Sempre nas festinhas que ela ia, ela trazia para mim o fotomaki. Na época, a gente era criança, ela chamava de pneuzinho, né? E ela sempre trazia para mim que ela sabia que eu adorava. Então, ela trazia moti para mim. Ela sempre trazia, né? Então, assim, os primeiros contatos que eu tive quando eu era criança. Minha mãe e meu pai iam muito em restaurante asiático também. Eles sempre gostavam muito. Então, na época, a gente, restaurante que tinha o tepanhaki, que era na mesa mesmo, que eles faziam, né? Então, assim, sempre a minha família gostou. Eu frequentava os restaurantes aqui e achava que comia comida japonesa. E quando eu cheguei no Japão, eu vi que o tempero era diferente, a forma de servir é diferente. Yakisoba não é, não tem nada a ver. Eu fazia yakisoba para os amigos achando que eu estava arrasando quando eu era mais nova. Na verdade, é mais bom, enfim. Nunca foi yakisoba. Mas, assim, eu tive sempre esse contato. Acho que todo brasileiro, né? Restaurante japonês e coisas. Sempre tem alguma coisa. Mas eu, pessoalmente, sempre gostei. Até das comidas mais, as conservas, que o pessoal tem um pouco. O brasileiro não está acostumado, que são mais fortes, os favores. Eu comi, eu sempre gostei. Então, assim, quando eu cheguei no Japão, eu me adaptei muito fácil. Porque a comida do lá é muito boa, gente. Vocês não têm ideia da variedade. O pessoal tem muito medo, né? Quando eu estava me mudando para lá, o pessoal falou Ah, leva essa comida, porque você vai sentir falta. Leva essa comida, não senti falta de nada, gente. Eu vou ser bem honesta. Eu comi muito bem lá. Mas, Michele, acho que essa era uma das perguntas, né? Assim, como que foi a sua adaptação, né? Se você sentiu muita diferença, né? Às vezes, assim, né? Muitos brasileiros, no começo, falam Nossa, às vezes a comida é um pouco doce e tal. Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi tranquilo, porque eu já comi aqui, né? No caso, o meu ex-marido, ele já comia bastante comida japonesa. A mãe dele, né? Fazia a bachã dele, né? Então, assim, a mãe dele aprendeu com a bachã. Então, ela fazia e misturava. Fazia um pouco de comida brasileira e um pouco de comida japonesa, né? Sim. Fazia os dois. Então, na verdade, assim, quando eu cheguei, a adaptação de algumas coisas eu achei estranha. Que nem eu comprava o peixe, eu achei meio adocicado no início os peixes assados, por causa que eles usam um tipo de tare, né? Para adoçar. Não todos, né? Claro. Mas alguns. Então, tem algumas coisas que a gente come que acaba não gostando. Na toa, é uma coisa que eu comi e achei pavoroso. Até hoje eu não consigo, não adianta. Aquela coisa, você tem que experimentar. O que eu sempre falo, às vezes o pessoal vai para o Japão com preocupado, mas você acha tudo lá hoje em dia. Tem vários mercados brasileiros, né? Espalhados. Tem o Costco, que é um mercado americano. Sim. Então, tem tudo lá também. Porque no mercado japonês você não acha. E muita coisa que o mercado japonês não tem. O japonês, ele tem dois tipos de comida. Ele tem aquela comida que leva muito tempo e aquela comida que é muito rápida. do dia a dia. Então, até o corte das carnes são bem fininhas, é diferente. A carne japonesa é caríssima. Isso aí não tem jeito, né? Então, eu comprava pela internet, vinha da Austrália. Mas como no Japão funciona, vinha resfriado, tudo certinho, não é sem problema. Uma coisa que eu vejo que o pessoal levar é muito feijão. E, na verdade, no Japão tem vários tipos de feijão. Lá se chama mame. Só que, geralmente, eles servem esses feijões doces. Sim. É um pouquinho diferente do que a gente faz, né? Não é só aquele... E tem os mames que são bem grandes, que o pessoal, às vezes, faz salada, faz coisa e tal. E lá no Japão eles fazem doce, que é o mame, que é o feijão, né? Então, assim... Mas você acaba encontrando... A diversidade lá é muito grande. Grãos, nem tanto. Não é como no Brasil. No Brasil, não adianta a gente querer comparar, né? Porque a diversidade nossa de farinhas, tudo, é muito grande. Lá ela é mais específica, né? Nossa, e falando de macarrão, né? Michelle, entrando mais agora um pouco no tema, assim... Poderia dar uma explicada, assim? Porque a gente tá muito acostumado, assim, né? Comer um lamen, ou ramen, né? Que às vezes... Todo mundo, às vezes, se confunde também com o nome, né? Acho que no Brasil, na China, é mais ramen, né? Mas o certo lá é ramen, né? Então, quanto a pronúncia, né? Pra nós, brasileiros, ela é difícil. Porque quando começa com R no início, pra gente é rá. Então, eu escuto muita gente falar ramen. Então, eu falo, gente, pra gente é difícil falar ramen. Ramen. Então, assim, ele é esticado, o ar. Então, o men é de macarrão. O ra vem de lá, que é do chinês. Que, na verdade, ramen significa macarrão esticado, né? Então, às vezes, a pessoa coloca um monte de coisa. Não, gente, é só macarrão esticado. É só isso que quer dizer ramen. Não tem nada de poético, enfim, budista. E coisa que o pessoal coloca aí. Não, não tem nada disso. Pelo kanji, tudo é ramen. O Japão, como ele pegou pra eles... Eles não têm o L, né? No vocabulário deles. Não tem lá, era. Eles colocaram ramen. E colocaram no alfabeto de katakana. Que eles usam, assim, muito pra palavras estranhas. Então, você não vai achar o kanji de ramen. Às vezes, você vai escrever escrito ramen em hiragana. Que é o alfabeto mais comum, né? Você vai encontrar a casa de ramen escrito ramen em hiragana. Mas em kanji, não. Você vai encontrar um em katakana ou em hiragana. O ramen em chinês e o japonês, eles são bem diferentes. Isso que as pessoas perguntam muito, né? Qual que é a diferença de ramen e ramen? Na verdade, a palavra é a mesma. O significado é praticamente o mesmo. Porém, o ramen é o ramen aprimorado. Por volta de 1600, que começou a surgir o ramen no Japão. Que, assim, ele realmente estourou na Segunda Guerra Mundial. Mas ele começou a ser consumido em 1600 pelos nobres, né? Pelos nobres feudais. Só que, na época, usava o macarrão soba. Porque ainda não tinha o trigo branco no Japão. Então, era uma adaptação do cozido chinês com o macarrão que tinha, na época, que era o soba. E, depois de um tempo, começou a vir muitos chineses que ficaram na região de Okohama. E eles faziam esses cozidos, esses macarrões cozidos. E que era praticamente um sopão, né? Sim. Então, só que era muito saudável e ainda aproveitava muito a comida. Lá em torno da... Quando a Edo foi para a Era Made, teve muita miséria também no Japão, né? Então, o pessoal começou a consumir... O arroz ficou muito caro. Então, o pessoal começou a consumir mais também coisas cozidas. Então, eles tinham esse... Eles falavam que era o soba chinês. Ainda não era o lamen. Eles falavam do soba chinês. Lá, por volta, na Segunda Guerra Mundial, que daí começou a vir o trigo, que começou a surgir o ramen que a gente conhece hoje. Que é feito com trigo branco, né? Entendi. Então, assim, os primeiros lamens eram no Japão. Os primeiros ramen que surgiram, né? Eram com frango. Porque o frango era muito barato, carcaça de frango. Só que daí, a carcaça de peixe, Educa, era a carcaça dele. Então, era um caldo bem forte, bem saudável. E que realmente ajudou muito o Japão. E logo depois disso, veio os instantâneos. Porque era uma coisa muito barata, rápida. O pessoal estava trabalhando muito. E foi aquele boom tecnológico que o Japão mudou totalmente, né? E o que você falou, o ramen, assim, ele, poxa, ele é muito completo. Temos de proteína, né? É uma comida que vem quente. Então, nossa, às vezes muito, né? Pessoas que trabalham, assim, até às vezes à noite, né? Chega de manhã, assim, cedinho. Às vezes, quando está saindo da fábrica, né? Então, e o caldo, né? Até, Michel, se puder explicar, né? O caldo também tem um preparo super especial, assim. É um caldo que demora para se fazer, né? É, o caldo do ramen, ele... Os mais famosos, assim, tem uma variedade enorme. É muito grande mesmo. Então, eu só vou falar dos que a gente conhece mais, né? Sim. No caso, o caldo tonkotsu, que é um caldo feito com ossos de porco. Tem várias histórias, assim, bem bacanas, né? Do caldo. O caldo de frango, que se divide em duas categorias. O tori paita, que ele é uma categoria que lembra o tonkotsu, por causa da consistência. Porque ele tem bastante cartilagem, bastante gordura. Ele é um caldo forte. E o tori tintan. O tintan, ele lembra muito o caldo chinês. Ele é transparente, translúcido, só que com bastante profundidade. Então, assim, o tonkotsu feito com porcos, com ossos de porcos, ossos, cartilagens. Também pode se misturar os dois. Nada impede que você coloque. E no Japão tem caldo que também vai peixe, também. Vai carcaça de peixe. Eles assam o primeiro peixe inteiro e colocam junto nesse caldo. É um dos mais fortes que eu tomei. É o estilo rakata. Esse rakata, ele vai com muita cartilagem. Ele vai com mais cartilagem que osso, na verdade. Ele é bem grosso, ele é bem gorduroso, ele é bem forte. E ele é da região do Fukuoka. E esse é base de peixe? Não, ele é um caldo de porco. Ah, de porco, tá. E o pessoal confunde muito o rakata com o tonkotsu. O rakata, ele é um tonkotsu... Mais forte. ...potencializado. Exatamente. Ele é bem forte, ele é bem denso. Eu comi um que ele era, além de ser bem denso, ele vinha fervendo. E a massa era cozida dentro do bowl. Então, a pessoa levava na mesa fervendo. E eu já apontei todos os cuidados, né? Não é que nem aqui no Brasil, né? Vinha fechadinho, tudo. Aí a atendente colocava o macarrão na hora, fechava. Eu falava para esperar três minutos. O macarrão estava cozido. Porque vinha fervendo mesmo. Sim. Era extremamente denso. A primeira vez que eu comi ramen, eu comi o ramen chinês lá no Japão. Foi o primeiro ramen que eu provei lá. E eu não gostei. Eu achei, assim, muita, muita informação e pouco sabor. Não gostei. Vinha um camarãozinho em cima, horrível. Aí era uma rede famosa lá. Acho que é da Bamiyan, que é uma rede famosa, que tem um pesquisa enorme lá. Nem sei se existe mais essa rede. E depois eu fui comer o no karaku, que é uma rede também. E eles fazem esse hakatarame também, que é bem forte. E um dos meus preferidos é o arashi. Que até o candida ali na frente significa tempestade, né? Mas ele tem outro nome também. E ele é muito... O que é legal do arashi é que ele varia muito. Ele lembra o e-coxa um pouco, para a gente poder ter um pouquinho de parâmetro. A diferença é que ele é muito sazonal. Então, a cada quatro meses, eles mudam o cardápio. Eles têm os carros-chefes que eles mantêm. E eles mudam o cardápio. E eles têm, durante o inverno, que eles chamam a categoria monstor. Monsta, que seria no caso. Que eles enchem de alho, enchem de pimenta, enchem de tudo. É um lamen, assim, para você comer e ficar dois dias sem fome. Caramba, terminado. E sem falar com ninguém, né? Também sem falar com ninguém também. Nossa. E a diferença de tamanho do lamen do Brasil e do Japão é muito grande, gente. Então, assim, eu sempre falo. Quando você for para o Japão, você nunca peça. Só peça o tamanho grande se você realmente conseguir comer. Porque o grande lá é duas vezes maior que o nosso lamen. Lá eles dividem em PMG. E tem GG também em alguns lugares, né? Então, assim, daí tem os kanjis, né? Então, assim, até tem uma costagem minha que eu coloquei os kanjis para as pessoas. Que tem muito lamen no Nihon, que não está em Romandia. Então, não está... A gente não consegue ler. Está em kanji, às vezes. Caramba. Até o preço, às vezes, está em kanji. Então, o primeiro lamen que eu fui, o preço era em kanji. E eu sempre brinco. Eu sempre pedia o primeiro, porque na minha concepção, o primeiro era o mais barato. E eu sempre pedia o primeiro. Eu ia lá porque estava tudo em kanji. E daí eu só apontava com o dedo. Não sabia nem falar coreia ainda, né? Fala com o dedo. Aí, quando eu aprendi o Nihongo, e daí eles colocaram em Romandia, eu vi que eu estava pagando mais caro, porque era o top da casa. Colocaram o top já logo no início, né? Não, isso aí ia rolando de lá. E é bem isso que você falou. É uma comida que ela é restauradora. Então, ela é muito completa, né? Ela tem muita proteína, né? E a gente sabe que a proteína, o nosso corpo, ele precisa. Então, a gente fica... Mesmo os veganos, eles procuram tirar proteína de outros alimentos, né? Porque a gente precisa de proteína. Então, são comidas extremamente fortes. É bem o que você falou. O pessoal da fábrica, às vezes, antes de trabalhar, quando sai do turno, vai comer ramen. Então, o pessoal come ramen de manhã, de tarde, de noite. Não tem um horário específico para comer ramen. E, às vezes, é a principal refeição do dia. Geralmente, no Japão, o ramen acompanha um chá, que é aquele gohan, aquele arroz temperadinho, e uma saladinha. E daí, vem com água. Geralmente, ele serve água gelada junto. E o tsukimono também. Às vezes, tem na mesa o tsukimono com bastante pimenta. Assim, é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Que nem lá o chá, no caso, né? Tanto o banchá quanto o machá, enfim. É tanto em sushiá quanto em ramená. É gratuito. É cortesia. Geralmente. Aquelas esteiras que são comuns, né? O chá sempre é gratuito. Ele já vem o pozinho ali, você só coloca. Eu demorei para aprender a fazer. Porque eu sempre colocava muito. Mas eu aprendi. E mugi-chá também. Se serve muito mugi-chá, que é o chá de cevada, né? Então, é gelado. Geralmente, em ramen, eles servem esse mugi-chá e a água gelada. E a cortesia. Então, assim, já fica a dica para a galera. Quando oferecerem, sempre aceitem que é de graça. Não precisa pagar, não. E falando da massa, Michelle. A massa também tem alguns segredos, assim? Porque são vários tipos, né? Às vezes, as pessoas até aqui... O Brasil, né? Às vezes, usa algum trigo, assim. Algum trigo até italiano, assim. Dá erro, né? Não é muito certo, né? Na verdade, assim. Eu fiz vários testes. Eu cheguei à minha massa... Eu fiz 17 testes para chegar na massa que eu acertei. Que é que eu ensino e que não dá erro em nenhum lugar que eu vou. A princípio, eu usava o bicarbonato de sódio. Porque era muito difícil encontrar cansuia aqui. Tá. Então, e quando encontrava, era um preço absurdo. Então, eu acabei becando bicarbonato. Transformando em carbonato de sódio. Que até no meu livro eu ensino a fazer isso. Mas eu não indico fazer, pessoal. Compre o cansuia. Não vai dar erro. Tem, é fácil, é, tá barato. Então, o cansuia nada mais é que uma mistura, né? Desses bicarbonato com bicarbonato. E que ele deixa muito alcalina. Pra deixar alcalina, pra dar elasticidade à massa. Além da cor dourada. Uma das coisas que predomina no macarrão de ramen é a cor dourada. E é uma coisa que eu, às vezes, acabo não vendo no ramen. Então, parece que ele tá pálido, doente. O ramen tem que ter cor. A massa tem que ter cor. Ou você consegue a partir da gema do ovo e com o cansuia. Então, você... Assim, no caso, a minha massa, eu já não uso mais os ovos, né? Eu uso só o cansuia, pra dar essa cor dourada. Além dele dar o tom dourado, dá elasticidade. Ele precisa um tempinho de descanso, né? O cansuia, pra ele poder soltar glúten, pra você trabalhar bem a massa. É uma massa extremamente dura. Ela tem só 23%, mais ou menos, de hidratação. Então, ela é dura. Então, essas máquinas nossas de macarrão brasileiro, italiano, não dá. Essas maquininhas, assim, eu falo, todo curso eu perco uma máquina. Não tem jeito. Ela não aguenta. Então, é que nem eu tive a oportunidade de conhecer o Jojo Lab. Eu vi as máquinas lá. O Tamashiramen também tem máquina japonesa. Então, aqui em Curitiba, tem o Takeyushirame, que ele faz uma vez por semana. E ele trouxe também a máquina. Porque, realmente, na mão, é muito difícil trabalhar a massa de ramen. É por isso que muito ramen, ah, compra a massa pronta e eu não julgo. Porque, realmente, é difícil. É bem trabalhoso. É cansativo. Tem que ter a máquina japonesa. Quanto à circunferência, o pessoal pergunta. Ah, tem que, no caldo grosso, tem que ser mais fino. Gente, não existe isso. Isso aí é uma coisa que algumas escolas ensinam. Faz sentido? Na verdade, não. Porque, assim, cada ramen é criado pelo seu, pelo chefe ramen. Pela pessoa que criou. Pelo shokunin. Então, se você quer colocar uma massa grossa no teu caldo grosso, nada te impede. Eu acho, assim, é uma criação tua. Ficou gostoso? A pessoa gosta? É o ramen certo. Então, assim, eu vejo muito o pessoal se dividindo entre coisas, assim, simples, que não precisaria ter discussões. Que nem, ah, porque tem que ter massa fina nisso. Eu, por exemplo, assim, se fosse, no caso do caldo tinta, que é um caldo bem leve, bem translúcido, bem suave, ele teria que ser uma massa grossa. Não faz sentido. Eu comi com massa fina e eu achei uma delícia, sabe? Isso não tem um, não tem que ter um, seguir uma regra. Você tem que fazer um ramen gostoso. Até no Japão também, acho que em diversas regiões devem mudar bastante, né? Às vezes o tipo de, né, cada região tem o seu estilo também, né? Também, e tem uma outra coisa, quando você faz o ramen, você não pode fazer ele só por fazer. Você tem que pensar na filosofia japonesa. Uma delas é o kokoro, que é o coração. Então, você tem que fazer as coisas com o coração. Então, você tem que fazer também, esse alimento, ele não pode ser desperdiçado. Esse alimento, ele tá te recuperando, ele tá te dando vida. Então, tudo que te dá vida, você tem que honrar aquilo, né? Então, assim, os japoneses têm muito disso, de estarem preparando o alimento, não estarem fazendo por fazer. Que nem, assim, eu trabalhei muito tempo em restaurante. Eu vi o pessoal vim com uma vibe tão ruim, fazia comida, que estragava tudo. Verdade. E, assim, né, tem até um filme americano, com japonês, que é o Lamenguel, que o pessoal até me apelidou de Lamenguel. A menina vai fazer o caldo e ela tá triste. E todo mundo que come, o lame dela começa a chorar, sem motivo. E isso faz totalmente sentido pra quem trabalha com comida japonesa. Então, você tem que colocar a tua alma ali. O shokunin, né, no caso, seria o artesão. Ele era a pessoa mais importante da aldeia. Porque, só que assim, na questão humilde, aí que tá a diferença. Na questão, ele, com toda humildade, ele tinha que prover o alimento pra toda aldeia. Era ele que ia preparar os caldos, o arroz, a comida. Então, ele era uma pessoa que tinha que fazer aquilo com muito amor, né? Com muito respeito ao alimento. Então, assim, uma das coisas que, assim, eu falo, em vez de a gente usar termos como chef ramen, né? Ramen shokunin. Então, assim, se você se propõe a trabalhar uma comida tradicional, você não deve mudar as características dessa comida. Então, assim, é que nem a fusion. Eu sempre brigo com a fusion. Eu tenho uma treta gigantesca com a fusion. Você pode misturar, colocar coisas brasileiras no teu ramen. Mas você não pode perder a essência da tradição japonesa. Você tem que ter o gosto japonês. Você pode comer, né? Fazer uma massa diferente, alguma coisa. Mas você tem que sentir que é um ramen japonês. Então, isso é muito importante. E até o equilíbrio, né, Michelle? Eu vi também que até uma entrevista sua, que eu vi que você até fez, né? Que eu acho que até complementou, né? Você fez, acho que, curso de kebana e tal. E também a montagem do ramen, acho que é importante também, né? A combinação, tá equilibrado, né? Parte da proteína, dos ovos ali, como você vai montar, né? Na verdade, isso já é uma cultura em geral asiática. Toda comida asiática, ela tem harmonia. Então, isso vem de conceitos budistas. Dentro dessa harmonia, a gente tem que ver todos os elementos dentro do prato que você está comendo. Então, assim, o topping, às vezes eu vejo um ramen que é cheio de topping. Tipo, daí tem uma cenoura gigantesca em cima e destoa tudo. Você acaba ficando olhando para aquela cenoura e não vê o quadro completo da coisa. Você tem que ter muito equilíbrio das cores. Eu sempre falo, olha, o melhor ramen é aquele que aparece a massa e o caldo. Porque o ramen é a massa e o caldo. Então, eu falo, para mim, se você me servir um ramen estilo nude, digamos assim, que é só o caldo e a massa, é maravilhoso. As coisas podem vir separadinhas. Quando você coloca tudo dentro de um bowl, você tem que ter equilíbrio. Você tem que saber cada coisa no seu lugar. Então, assim, para você poder visualizar, para o teu corpo absorver aquilo e saber o que você está comendo. Isso torna tudo muito mais gostoso. Torna uma experiência, né? Não é só comer. É você ter uma experiência de equilíbrio, de harmonia, de saber o que você está se alimentando. Então, isso é uma coisa muito importante. E falando um pouco das outras massas, Michelle, conta um pouquinho os outros tipos, assim, de macarrões. Nós, agora, no Brasil, estamos no verão. Então, se nós estivéssemos no Japão, no verão, nós estaríamos comendo somei. O somei, ele é uma massa mais, assim, ele é um macarrão mais novo, eu diria assim, dentro do Japão, porque ele é do trigo branco, né? Tanto o udon quanto o somei, eles são macarrões mais novos. Não é como o soba, que é bem antigo, né? Então, por causa dessa... Porque os Estados Unidos mandam muito trigo branco para o Japão, eles criaram mais macarrões. Então, tanto o somei quanto o udon é um macarrão 100%... E o soba, e o também o ramen feito lá, né? Ele é 100% japonês. São criações 100% japonesas. Então, assim, o somei, ele é um macarrão bem fino. Ele é, assim, fazer ele manualmente é muito difícil. Ele, geralmente, é feito em máquina. Isso aí é uma coisa que é legal as pessoas já saberem. Ele é muito fininho. Para o brasileiro ter uma ideia, sabe aquele cabelo de anjo? Que a gente fala que é bem fininho. É tipo aquilo, só que não é em ninhos. Eles são servidos. Ele é comprido. E ele é um macarrão dito de luxo. Porque ele é bem mais caro que os outros macarrões. E ele é servido no verão. Esse é um macarrão bem sazonal. E as pessoas costumam presentear com esse macarrão. Então, ele é bem fácil. Você cozinha ele rapidamente. E serve com um molhinho ponzo, um molhinho mais cítrico, né? Um limão, shoyu. Se tiver, se conseguir, use o... O caldo é frio, né? Gelado. Gelado. Isso é uma diferença. No macarrão, ele está fervendo, ele está gelado. Ele não tem o frio ou morno. Se tiver morno, não come. Se tiver frio, não é legal. Ele tem que estar gelado. Tanto que o tarusobá, ele serve gelado. E ele fica bem duro. Então, o pessoal coloca até gelo em cima. Ele fica bem mais firme, né? Na hora de comer. Então, assim, é gelado mesmo. É com gelo mesmo. Que a gente coloca o dashi bem gelado. Então, esse, ó. O somen, ele só serve gelado. Esse tem uma característica desse tipo de macarrão. Ou o don, ele serve tanto gelado quanto quente. O ramen também. O ramen, ele tem o riachichukarame, que ele é servido gelado. Só que ele não vem caldo. O caldo, ele é jogado em cima só para temperar. Ele é um pouquinho diferente. Então, daí o topping é mega colorido e é cheio de coisas. Mas ele já é um caldo, assim, é um macarrão mais festivo. Um macarrão mais para verão. Então, ele é diferente. O don, ele tem, ele é bem tradicional. Ele serve gelado e quente, como eu falei. E, geralmente, ele é muito bonito gelado. Porque ele vem numa esteira com gelo, tudo separadinho. Então, ele é muito bonito. Eu acho, assim, um dos pratos... É o meu prato preferido e é um dos mais bonitos. E o soba, ele serve frio e quente também. E ele tem aquele negócio da tradição do final de ano. Eu morei numa cidade onde eu fiz o curso de soba, que é o terceiro mais importante do Japão. O japonês, ele tem muito disso, de ter essa coisa de... Ah, eu sou culturalmente falando, né? Cada província tem a sua comida específica. Então, assim, são famosos. Então, o japonês, ele faz muita turga gastronômica, no caso. Eles vão comer. E isso que é uma coisa legal. Eles não têm aquela coisa, ah, porque o meu é melhor que o teu. Não. Nossa, o teu também é bom. Vamos lá comer. Isso é muito bacana. Então, assim, eu aprendi a fazer o izumusobaki. Ele é bem diferente dos outros sobas do Japão, né? A forma dele... Ele é... O trigo morisco, né? Que é o trigo sarraceno. Ele é feito inteiro. Ainda com a casca moída. Então, ele é bem mais escuro que os outros sobas. Os outros sobas, eles parecem macarrãozinho integral, né? O izumusoba, ele é bem escuro. Porque ele é moído. E o certo é ainda fazer moído na pedra. Então, ainda alguns lugares lá em izuma fazem dessa maneira. E o que muda muito é o caldo. O caldo que muda muito, assim, o tempero entre eles? Sim. Porque o que acontece? Cada região, ela tem alguma coisa de diferente, né? Tá. É, que nem no caso, onde eu morava, tinha Matsui que tem o lago Shinji. E ele tem um tipo de marisco que só nasce lá. Só lá. Nenhum lugar do Japão tem esse marisco. É um preto pequenininho. E eles vendem muito. Então, eles usam muito pro dashi, pra dar um ame, esse tipo de marisco. Então, eles têm rame com esse marisco. Eles usam no soba, pra fazer o dashi. Então, assim, é muito característica do local. Que nem, por exemplo, o Hokkaido. O Hokkaido, eles têm muita carne lá. Eles têm muito leite. Então, até o caldo do rame de Hokkaido, eles têm um caldo lá que ele é com creme de leite. Então, assim, né? Além do tom côtes pesado, eles colocam creme de leite. E é gostoso. E eles usam muito milho. Porque o milho, eles têm plantação de milho doce lá. Então, eles usam milho e manteiga. Então, o estilo Hokkaido, geralmente, vai milho e manteiga. E alguns, vai um pouco de creme de leite no caldo. Então, assim, cada lugar usa o que tem, no caso, né? Mas a diferença, assim, do, por exemplo, do don e do soba, assim, o caldo, geralmente, é do que, assim? Assim, o caso do don, ele não tem tanto diferencial do caldo, entre as províncias. Ele é bem específico. O caldo, ele é um dashi bem suave. Geralmente, de shoyu, sake e daí o dashi de combo com katsubushi. Enfim, a gente faz aquele dashi. E mistura, ele é bem simples, na verdade, o caldo. Porque, como a massa, ela é muito neutra, então eu não posso colocar algo muito forte. Eu tenho que sentir o sabor da massa. Para eu sentir o sabor da massa, é um dashi bem suave. Bem suave. Geralmente, é tsuyu que eles usam também, né? Então, é um caldo bem, bem suave. Já como a massa, né? Digamos, o somen também. O somen tem que ser um caldo bem, um dashi bem suave. E, geralmente, cítrico, porque é para o verão, né? Entendi. Agora, no caso do soba, ele pode ser um caldo mais forte. E também pode ser um dashi mais suave. Para a gente sentir o sabor bem amendoado, né? No caso da massa. Por exemplo, no caso do soba de zumo, além de colocar... Esse dashi, ele é feito com katsubushi, kombu, shoyu, sake, água. E, daí, depois, a gente colocar... Vai o flocos de katsubushi. Vai bastante negui, picada, mas bastante. Vai nabo ralado com um pouquinho de pimenta togarashi. E o wasabi. E, daí, você mistura. Então, assim, olha a diferença. Porque ele é um macarrão bem forte. Ele é um soba bem forte. Então, ele não perde o sabor amendoado. Pelo contrário. O umame, de toda essa mistura, vai deixar o sabor mais forte ainda do soba. Então, assim, ao preparar esse prato, a gente tem que ter esse cuidado. Então, se a massa é muito neutra, a gente não pode usar uma coisa muito forte, né? Que nem o ramen, com a massa, ela tem um sabor forte. E ela combina muito com o caldo. Então, você pode usar um caldo bem potente, que ele vai continuar o sabor da massa. Mas o udon, o somem, o harusame, tem que ser bem suave. Porque, senão, você acaba perdendo as características desse macarrão. E você falou, né? Senão, acaba se sobrepondo muito, né? Exato. Nossa, e na parte de doce, hein, Michelle? Ah, então. Uma das coisas, assim, que eu digo que é um dos meus prazeres maiores é tomar um cafezinho preto com manjo. Então, assim, eu adoro. Eu acho que é uma combinação perfeita um cafezinho preto com manjo. Aqui em Curitiba, a gente ainda tem no mercado municipal, a gente consegue os doces. Mas agora que abriu uma confeitaria japonesa, né? Eu tô pra conhecê-la. Mas eu sinto muita falta dos doces japoneses, porque os doces japoneses não são doces, como no Brasil. E menos açúcar, né? É. Então, assim, é aquela coisa. O japonês, ele não gosta de sobrepor muito o gosto do alimento. Então, a comida, ela sempre vai estar em equilíbrio. E os doces são a mesma coisa. Eles têm muita confeitaria francesa, né? No Japão, eles adaptaram pro paladar deles. Então, eles usam muito matcha nos recheios, né? Que eu adoro. Então, eu acho que esse matcha, pra mim, é uma coisa maravilhosa. Eu adoro, adoro. Os doces tradicionais japoneses, eu gosto bastante. Do mochi, do manju. Ame, que são aquelas balinhas japonesas também, eu gosto bastante. Porque elas não são tão doces, né? E até hoje, tem uma, assim, tem algumas cidades que você consegue ver eles fazerem a balinha. Ele vai montando assim, ele puxa. Como se fosse aquela bala de geleia? Não, não. É uma bala dura. Ah, dura. Ah, de caramelo. De açúcar. Só que o açúcar japonês, geralmente, vem de beterraba, né? Então, ele é um pouquinho diferente. Então, eles fazem mesmo aquele puxa-puxa, endurece e vão cortando na tua frente. E te serve. Tem casas de mais de 100 anos que ainda estão abertas fazendo esse docinho. Então, que é essa balinha, né? Tem até uma casa de mais de mil anos que serve um doce específico japonês. Ele foi criado no Japão, mas com, né, pegando ideias da China. E elas, eu não lembro o nome agora desse doce, mas faz mil anos que essa loja vende esse doce exatamente como ele era feito. É em Kyoto, daí, que tem essa loja. E é feito do que, assim? Basicamente, um manju com um anco dentro. Só que, assim, ele é diferente. Ele é bem diferente. Mas é a base, assim. Geralmente, é anco, né? Que é aquela pasta de feijão que eles fazem, o dorayaki, mandju. Então, eles usam muito aquela pasta. Tem esses doces gelatinizados que você falou, que eles fazem muito com agar-agar, né? Então, assim, mas basicamente eles usam muito o mamê. O feijão pra fazer alguns doces, que nem o agachique, que é um doce mais refinado. É feito com feijão branco, um tipo de feijão branco, né? Eu não sei explicar. Não é a minha expertise. A minha expertise em doce é comer. E daí é servido naquela cerimônia do chá verde. Então, são doces muito bonitos. Mas são todos de feijão. Que legal. Ô, Michelle, você dá muitos cursos também, né? Você tá em Curitiba. Comenta um pouco, consultorias também, né? Eu sou formada em Gastronomia. E desde o início da faculdade, eu sempre falava pros meus professores que meu sonho era dar aula. Na verdade, eu nunca pensei em dar aula de comida japonesa, porque eu não me achava suficiente em conhecimento. Apesar de cozinhar no Japão, de cozinhar pras japoneses, aprender com os japoneses, eu achava que não, sabe? Eu tinha recém-chegado do Japão quando eu comecei a faculdade. Eu nem tive muito tempo. Eu cheguei do Japão e já fui fazer faculdade. E aí comecei a sentir a necessidade de mostrar pras pessoas que aquilo que eles estavam comendo não era comida japonesa. Começou aí. Eu fiquei muito decepcionada de ir nos restaurantes, comer. Eu saía muito triste. Eu falava, gente, isso aqui não é comida japonesa. As pessoas precisam conhecer. Porque a comida japonesa é muito rica. Tem muito sabor. Então, assim, eu escuto muita gente falar, né? Que o brasileiro não conhece o tal do Adi. O Adi é, assim, ver sabor em Hongô, né? Em japonês. E, realmente, o sabor japonês, ele é muito diferente. Falta muito umami nos restaurantes. Eu vejo que falta o gosto japonês. Então, assim, eles têm todo o salão lindo, apresentação linda, atendimento excelente. E quando você come a comida, não tem alma. É uma comida totalmente sem alma. Então, o que é alma? É o umami. É o sabor. Então, eu comecei a sentir a necessidade de ensinar para as pessoas que a comida japonesa não é só sushi sashimi. Que a comida japonesa não é só tepanhaki. A comida japonesa vai muito além disso. E, né? Os ibi furai da vida. Enfim, a gemono. O pessoal conhece. Que são as frituras. Então, tem muito mais além disso. E uma delas é o men, né? Que é o macarrão. Então, os macarrões são muito ricos no Japão. Né? Os tempurás também. Que nem o tempurá no Brasil. Até agora, eu não comi um tempurá que eu diga, nossa, esse tempurá. Porque as casas de tempurá no Japão só vendem tempurá. E casas de udon vendem tempurá também. E é delicioso. Mas, assim, é muito específico. E no Brasil, o que a gente faz? A gente coloca o sushi com o udon, com isso, com aquilo. E mistura tudo. São Paulo, eu ainda vi que tem casas, né? Especializadas só em udon, só em rame. E zakaias, que são especializadas em sushi sashimi. Que eu amei, inclusive. Que foi o melhor sashimi que eu comi na vida aqui no Brasil. Então, foi no izakaya. O pessoal perguntar qual que é o melhor sushi sashimi que você comeu lá em São Paulo. Eu falei, gente, foi no izakaya. E daí, já tira aquele negócio do izakaya. Que o izakaya só serve espetim e fritura. O izakaya, na verdade, é um gastrobar. Ele serve o que ele quiser. Serve até rame. Então, assim, mabutofo, enfim. No Japão, os izakayas que eu ia, tinha uma variedade gigantesca. Então, se eu fosse falar de izakaya, a gente ia precisar de uns oito programas aqui. Porque o cardápio é gigantesco. É muita coisa. Então, assim, o izakaya, na verdade, é assim. O chefe fala, eu quero colocar a zinha, vai ter a zinha. Ah, eu quero colocar mabutofo, vai ter mabutofo. Quero colocar rame, vai ter rame. Não tem isso, né? Então, o legal de montar o izakaya é que você tem essa capacidade de colocar um sashimi de entrada, servir um namin, servir um mazinha, tebaxiô. Então, assim, é muito legal. Eu falo, o izakaya é uma coisa muito legal que você pode trabalhar toda comida de rua junto. Então, é bem bacana. E as pessoas que querem te contatar, Michelle, assim, os cursos são por períodos, assim? Ou são sobre tipos específicos de macarrão? Como que funciona? Tenho quatro cursos que já estão fortes, né? Que são os que eu tenho mais procura. Que um é o rame, que são dois módulos. No primeiro, eu ensino o básico, mas com o básico você já consegue começar a trabalhar com rame. E um que é mais específico, que é um lab, é um laboratório. Nesse laboratório, eu ensino a fazer o chukarame, o tsukemen. Eu ensino a fazer vários tipos de rame diferentes, né? O tantamem. Então, assim, e deixa a pessoa poder criar também. Mas ela aprende a massa também e o caldo de novo também. Então, mesmo que você não faça o um, só queira fazer o dois, não tem problema nenhum que você vai aprender. E o de zakaia? O zakaia eu tive que dividir em dois módulos. Como eu falei, tem um monte de comida. Então, um é bem clássico, porque eu ensino desde o tonkatsu até as asinhas teriaki. E no segundo, eles têm bastante arrobata, tem bastante yaktori. Daí é mais como se fosse um bem tradicional mesmo, né? Então, eu dividi nessas daí. E eu tô montando agora um curso de massas japonesas, que vai ser ou o don, o soba e a massa de irame, que serve pra yaksoba também. Então, são quatro massas que eu vou ensinar. Só o soma, em que eu não vou ensinar, porque eu não sei fazer. Eu preciso da máquina também, então não vou me atrever a fazer. E eu faço também aulas particulares. Tem muita gente que acaba me procurando pra fazer aula particular, consultoria. Então, é... E daí é só procurar no meu Instagram, né? Que é chefe__dupom. Apesar do nome, só tem coisa japonesa, tá, gente? E daí ficou. Então, acabou ficando, né? E o Guria do Ramen, que é a minha empresa de produção de ramen, que tá meio em stand-by agora, pós-pandemia, tudo que eu fazia. Então, eu tô mais voltada realmente aos cursos de consultorias, né? E eu dou em todo o Brasil. E tem meu livro, né? Que eu fiz sobre ramen, que já é uma introdução ao ramen. Então, e ele é bem completinho. E ele explica. E todo mundo que compra o livro, eu falo que pode me mandar DM no Instagram, que eu explico. Então, e realmente, muita gente me pede. Ô, Michelle, eu não entendi aquela parte do livro. Eles me mostram e falam, opa, peraí que eu vou te explicar. E realmente eu explico. Tá? Então, eu tenho bastante referência disso aí. Que a cultura alimentar japonesa é riquíssima. É muito prato, gente. É muita coisa. E quem quiser também me acompanhar no Instagram, tem bastante curiosidade sobre lenda, sobre parte histórica, né? Toda essa parte da antropóloga, da comida, da culinária, da gastronomia também, eu tô trabalhando. Michelle, mas obrigado, viu? Queria te agradecer aí. Muito bacana. Eu que agradeço. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, gente. Eu sou uma eterna estudante, como eu falo, né? Então, isso tudo que eu falo pra vocês são coisas que eu vivi. Então, são experiências, né? Não é uma coisa que eu adquiri lendo um livro, ou fazendo um curso, ou coisas assim. É coisa de vida mesmo. Então, essa foi a forma que eu vi. Eu, como ocidental, sem descendência nenhuma, enxerguei o Japão. É isso aí. Obrigado, Michelle. Valeu. Obrigado, Gabriel. Um beijão. Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.